Imagina um lugar onde vivem seres sobrenaturais como saci perere, iara, curupira, mula sem cabeça Pois é, todas essas histórias surgiram no Brasil por causa da nossa cultura E é por isso que a primeira construção do zoológico do folclore vai ser uma bandeira do Brasil gigantesca A primeira parte é fazer essa base com tijolos de pedra negra e depois subir com tijolos de pedra normal Agora subir esse mastro gigantesco que vai ficar do tamanho da construção do geleia, pode ter certeza Mano, isso aqui vai ficar gigante E aí sim moleque, usar as lãs verdes pra fazer uma super bandeira do Brasil Isso aqui vai ficar sensacional Meu Deus Olha o tamanho que ficou cara, olha isso É até maior do que um dos andares da escada do geleia E eu tenho certeza que você conhece esse carinha aqui, a figura que mais representa o folclore brasileiro O saci perere, esse menino é muito travesso, fuma cachimbo e a carapusa vermelha dá poderes mágicos E é claro que ele só tem uma perna O saci é conhecido por suas travessuras como esconder objetos, assustar viajantes, fazer trança nos rabos dos animais, assobiar de maneira muito estridente, trocar o recipiente de sal pelo de açúcar e distrair as cozinheiras pra elas queimarem a comida Diz a lenda que o saci é capaz de se transformar em um redemoinho, o que faz ele se teleportar pra qualquer lugar Mas calma aí, na verdade o saci não é uma má pessoa Ele é conhecido como guardião da natureza e pode ser legal com todos que preservam o ambiente E tudo começa com a única perninha do nosso queridíssimo amigo saci, mano Ele só tem uma perna, então não vai ter muito segredo pra gente construir O menino mais travesso de todos, saci perere Mano, o saci tá literalmente na minha frente com um redemoinho embaixo dele Olha isso, cara É como se ele estivesse levantando todas as folhas e cercas que tão aqui em volta E é claro que em um passe de mágica ele consegue sumir Aí, Knight, não sei se você sabia, mas tá tudo escuro, tem só uma chama de fogo da fogueira E isso me lembra de uma coisa, porque o boi tatá é muito perigoso, cara Ele tem chamas de fogo que saem pelo olho dele e ele protege os campos de qualquer pessoa que tenta invadir Mas calma, de onde veio isso, né? Como assim de onde veio isso, cara? É o folclore? Eu não lembro Calma, Knightão, relaxa Eu vou te explicar, porque na verdade, cara, é só você não colocar fogo em nada que ele não vai te causar mal, entendeu? Mano, fica na sua, não trola ninguém, não me trola, senão o negócio vai ficar louco Ele vai sair do meu folclore e você vai se ver Irmão, tu tá com fogo aqui, a culpa vai cair pra quem? Mas a fogueira não vai pegar fogo na sua base, não Falou! Descendo as escadas da onde tá o saci, a gente já consegue dar de cara com um mega lugar todo queimado E tá queimado porque vai ficar um monstro de fogo aqui no meio Na verdade, eu não sei bem se é um monstro, né? É uma cobra gigante que é o boi tatá Tem muro de pedra em volta, ele acabou ficando furioso e jogou um monte de fogo aqui no meio pela boca Mano, o problema agora é subir uma labareda sem errar aqui, pera aí Será que isso daqui tá parecendo um fogo? É, mais ou menos, eu acho que dá pra melhorar muito mais isso aqui Tem também umas paradinhas de madeira que ficam aqui no meio, tipo uns troncos caídos assim que ele vai queimar Fiz as chamas de fogo aqui à noite Ficam muito lega... Caraca, mano, elas ficam brilhando Olha aquela ali que tá do lado de um fogo de verdade Então tá mais do que na hora, né, rapaziada? Tá mais do que na hora de construir esse boi tatá aqui no meio Essa construção ficou muito, mas muito massa Porque a barriga do boi tatá é toda mais esbranquiçada A parte das costas fica toda pegando fogo com essas chamas muito loucas E a cabeça tem uma língua mortal com um olho completamente bizarro Cara, isso aqui ficou amedrontador demais Olha o tamanho da cabeça do boi tatá, moleque Boi tatá com o sol nascendo Que absurdo É, rapaziada, eu tava escondido aqui agora pra contar pra vocês a história de um porcão de duas pernas E que tem chifre, ele é muito bizarro, mas ele chama Tutu Falam que ele fica escondido no quarto das pessoas e quando elas não dormem, ele vem pra assustar Nossa, mano, mas eu acho que isso foi assustador até demais Mas mesmo assim você não precisa ficar assustado porque essa história já faz muito tempo Faz tanto tempo que eu até perdi o medo e vou até construir aqui no mapa da Criative Squad, mano Se eu tivesse medo eu nem ia fazer Pra falar bem a verdade, antes de pesquisar eu nem conhecia essa história Eu nunca tinha visto na minha vida, mano, então quer dizer que tá tranquilo demais E como vocês podem ver, eu tô construindo as pernas do nosso queridíssimo porcão, mano Ele parece, sei lá, um mega javali com pernas Olha o tamanho da unha desse cara Faz muito tempo que ele não corta a unha, que que é isso? Eu cheguei na parte da barriga desse bicho e pra falar a verdade ele é bem alto Então eu tive que subir bastante, fazer o rabicózinho dele, os bracinho pra frente E depois a super cabeça desse javali, que ele tem tipo um chifre na boca Mano, a lenda do Tutu é até meio bizarra e meio assustadora Mas esse bonecão aqui ficou muito engraçado Tipo assim, é um porcão com duas pernas abertonas assim, mano, bizarro Eu acho que a única coisa que pode dar um pouco mais de medo são os olhos dele É, com ele finalizado e olhando de longe é meio estranho E essa foi sua terceira construção de 13 que ainda vai ter nesse vídeo E claro que ainda vai ter umas histórias bizarras, tipo uma princesa cobra que vai proteger meu beacon O próximo é o Kurupira Que no folclore brasileiro ele é um personagem anão, ágil, forte e de cabelos de fogo Mas o ponto principal é que ele tem os pés virados pra trás Por isso, qualquer um que siga ele vai ser enganado pensando que ele foi pra direção contrária Assim como o Saci, ele também vive na mata fazendo travessuras e protegendo a floresta Diz a lenda que o Kurupira é um mestre da magia Capaz de confundir os caçadores e exploradores com ilusões e sons misteriosos Sua fraqueza, a curiosidade Pra escapar das suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta Ele fica entretido com o novelo e a pessoa foge Apesar de seu comportamento, os povos indígenas o consideram um valioso protetor da natureza A quarta construção é uma lenda do folclore super, mas super conhecida mesmo E talvez eu seja até julgado porque, mano, é um dos meus personagens favoritos E esse carinha aqui nada mais é do que o Kurupira E eu tô fazendo o pé dele virado pra trás Isso é o que mais faz ele ser legal, ó Tô colocando a unha do pé dele Ah, tá faltando o calcanhar que é aqui pra trás assim, desse jeitinho E por enquanto só tem tipo um negócio plano Mas calma que eu vou começar a fazer o peito do pé Kurupira vai sair Só não joga o novelo nele Senão ele vai ser confundido pra sempre Mano, tá ficando muito da hora, velho Olha o pé desse cara, tudo virado pra trás, meu Deus Nessa mão dele começa um dos itens mais legais de todos Que é nada mais, nada menos que uma mega lança gigantesca Que ele faz assim, ó É uma lança bem grande pra ele conseguir atingir todos os oponentes dele E a ponta da lança eu vou fazer de andesito Pra parecer tipo um alumínio ou algum tipo de metal Só falta finalizar aqui com as escadas e meu Deus Agora o nosso Kurupira sem cabeça tá bizarramente estranho, cara Mas calma que depois ele não ficou tão estranho assim Porque eu coloquei um bracelete de ouro, coloquei um saiote E claro que eu fiz também os cabelos de fogo Eu duvido algum caçador tentar invadir a minha floresta do folclore Porque quando ele vê a pegada do Kurupira, ele vai pensar que é do outro lado Mentira, né? Porque se ele achar o Kurupira, ele acha a floresta Mas o nosso zoológico folclórico tá ficando muito da hora, cara Meu Deus Aí, Geleia, você conhece a história do pai do mato? Que isso, cara? Eu não conheço, mano Não conheço, mano É uma história do folclore, velho Como assim? Peraí, mas você conhece alguma, pelo menos Conheço, é Kurupira, Cuca Tá, mas ó Mano, tá um tempo meio esquisito Só que reza linda Porque o pai do mato é tipo um bicho coberto de pelo E ele protege todos os animais da floresta Então, tipo assim, é um negócio meio bizarro É tipo um lobisomem que cuida... Um lobisomem leão? Mais ou menos Só que ele fica montado num porco Então é um negócio meio esquisito Depois eu te mostro lá no meu folclore Tá, pode crer, vai lá E depois, é claro, da lenda do tutu vai vir o pai do mato Que é literalmente um cara montado num porco gigante também Caraca, mano Essas lendas do folclore tem tudo a ver com um porco E já que ele é o pai do mato Eu tô literalmente colocando muito mato aqui no chão Porque eu tenho que arrumar o lugar que ele vai ficar Tô fazendo os pés do porcão do pai do mato Porque ele sempre tá em cima de um porcão Então a gente tem que fazer ele aqui pra representar Puxar aqui pra cima a parte da dobra da perna dele Porque é como se ele estivesse correndo e pulando A pata de trás eu preciso fazer ela como se ele estivesse meio que pulando Então eu puxo pra cá assim Coloco uma laje de pedra negra Quebro esses dois blocos Então ela vai tá virada pra trás mais ou menos desse Meu Deus Mano, acho que já dá pra ter uma noção E com a barriga dele Calma aí Parece até mais um super porco Mano, agora tá parecendo, não tem jeito Continue subindo as pernas e a barriga desse super porcão E meu Deus Quando eu cheguei na parte do rosto eu confesso que até eu fiquei meio assustado Porque ele tem um sorriso bizarro Eu tava olhando pra esse olho e eu tive uma ideia Por favor que eu tenha duas cabeças de Wither Vai Ah não, só tem uma, não é possível Só que isso não é tanto problema quanto parece Porque simplesmente é só eu chegar aqui e começar a bater nesses carinha E em algum momento eu vou conseguir mais cabeça e eu já consegui Caraca mano, foi muito fácil Aí eu chego aqui no nosso queridíssimo javalezinho do pai do mato E coloco no olho dele essa cabeça de Wither Mano, esse porco vale mais do que uma nota de 100 E em cima dele finalmente tava o pai do mato Que ele tem o corpo coberto de pelos Então nada mais justo que fazer de lã E a cabeça com o cabelo meio bagunçado e uma língua de fora Agora eu tô falando bem baixinho Porque reza a lenda que a Cuca é tipo um jacaré misturado com bruxa velha E que tem umas unhas gigantes Eu já tô até imaginando muita coisa pra minha construção do Mine Vai ficar muito louco Só tem um problema que fala que a Cuca dorme de 7 em 7 anos Como que alguém consegue fazer isso? Eu falei pra vocês que eu tava imaginando uma construção bizarra Porque olha esse pântano que a Cuca vai ficar Mano, eu tô completando de barro aqui ainda Mas isso aqui tá nojento cara Imagina a Cuca vivendo aqui tipo uma bruxa Completamente amedrontadora Com cabeça de jacaré Nossa, eu não quero nem imaginar o cheiro que ela deve ficar quando ela sai daqui Eu tô animado demais pra ver ela pronta cara Vocês não tem noção, olha isso velho Tô fazendo o pezinho dela aqui todo verde escamoso de jacaré Aqui já começa alguns detalhes da saia dela Puxa alguns blocos pra cá meio avermelhados E tá ficando assim O pé dela quase não aparece mano Que que é isso? Tô acabando o vestidinho dela Tá ficando muito maneiro, muito massa Olha isso velho Nossa Tá, a perna dela tá muito da hora Mas o que vai ficar mais legal ainda é a cauda de jacaré O que eu vou fazer aqui por cima mesmo É só puxar alguns bloquinhos pra cá assim E assim ela vai aumentando e tomando uma forma Nossa, eu tô sentindo que isso aqui tá muito bom cara Deixa eu ver de longe O engraçado é que tá até levantadinho ali atrás Agora uma bocona de jacaré pra não perder a essência da cuca Meu Deus Mais ou menos assim Coloca uma linguinha vermelha também Puxa mais verde pra cá Os dentes dela que tão brilhando mano Tão muito brancos Olha isso cara E se eu olhar de longe Essa cabeça de jacaré vai ficar da hora Eu vim de longe olhar Olha isso mano A cuca ficou até com uma franginha ali Como assim cara? Mas eu gostei muito Isso que eu chamo de uma bruxa assustadora Cara, olha essa fonte dos desejos Abandonada que eu tô aqui na frente É muito bizarro que é isso cara Eu tenho que ser muito rápido pra falar da mulher de branco Que é uma viajante das estradas E quando tem carro passando Caminhão Ela tenta pedir carona E ela é muito assustadora Ah cara, essa não mano Essa daqui é uma das mais assustadoras de todas Cara, uma viajante de estrada Como assim mano? Não, e o pior foi aquele poço dos desejos Todo musguento Enfim, eu sei que foi bizarro Mas eu preciso colocar algumas escadas aqui pra decorar Completa tudo com andesito polido Pra gente colocar a mulher de branco em cima A mulher de branco como o próprio nome já diz Parece tipo um fantasma Ela é muito pálida Então dá pra começar a colocar algumas lãs brancas Pra começar o vestido Eu vou misturar com cinza claro também Pra não ficar muita coisa branca Mas eu acho que assim vai ficar bom Continua subindo pra ela ficar bem alta E calma, deixa eu ver de longe Isso aqui vai ficar muito bom Pra continuar a construção da mulher de branco Eu subi a parte de cima do vestido dela Fiz os bracinhos dela com algumas escadas de quartzo O cabelo todo preto pra dar destaque E um olho cinza bizarro Essa é a mulher de branco com essa boca amedrontadora E esses olhos nada a ver Mano, olha isso de longe Muca, você conhece a história da mula sem cabeça? Ah, eu conheço muito bem o Nerv Tá vendo, eu já trouxe uma mula aqui Mas essa daqui tem cabeça Tudo bem, você conhece Mas então, você sabe me explicar a história? Na verdade ela tem cabeça, Nerv Só que tá pegando fogo na cabeça dela Então não dá pra ver Então as pessoas começaram a chamar de mula sem cabeça Tá, então é como se a gente colocasse A fogueira na cabeça dela, né? Exatamente E é o seguinte Você sabe que os padres não podem se casar, né? Tá, isso é verdade Mas o que que tem? Bom, basicamente era a história de uma mulher E um padre que se apaixonaram Aí acabou que a mulher ganhou uma maldição E se transformou numa mula Faz todo sentido e ao mesmo tempo é bizarro, mas... Ok, obrigado Muca Valeu por contar a história Agora eu tenho que construir ela Subindo pela escada do Saci Perere e do Curupira Eu vou pra oitava construção E vai ser bem aqui do ladinho Vai ser bem tranquila de fazer E é nada mais, nada menos do que a mula sem cabeça Essa daqui é muito da hora É uma das mais conhecidas também Pra fazer ela vai ser tipo fazer aqueles porcão, mano Tem que fazer a patinha aqui E aí a parte preta é do casco Essa daqui também é como se a mula sem cabeça Tivesse com as duas patinhas da frente levantadas Agora a barriguinha dela Pra mostrar que o negócio de verdade Tá tomando uma forma Olha isso, mano Tá parecendo um cavalinho já Tá tomando uma forma muito interessante Agora eu tô fazendo um rabicó da nossa queridíssima mula sem cabeça Eu acho que é mais ou menos assim Agora vai aumentando até chegar ali no topo Tá na hora de fazer a cabeça dela em chamas Que na verdade, calma Não é bem a cabeça, né? Porque se ela é uma mula sem cabeça Ela não tem cabeça Na verdade, ela não tem cabeça, né? E aí, eu continuei fazendo as chamas da mula sem cabeça Que ficou muito irada nessa montanha Agora eu tô aqui nesse banheiro todo esquisito E eu vou sentar aqui pra explicar pra vocês a história da loira do banheiro Que na verdade é muito simples Murta que geme, murta que geme É tipo a murta que geme lá do Harry Potter Então é basicamente uma menina que fica assombrando as escolas E ela aparece no espelho E dizem que ela abre todas as torneiras pra ficar fazendo barulho e escorrer água Ah, cara, eu não queria nem imaginar como é o rosto da loira do banheiro Mas eu vou ter que construir ela, então não tem jeito Pelo menos comece pelo básico É só construir a perninha dela aqui embaixo E a primeira parte é só subir essas terracotas brancas e tá tranquilo Aí a gente começa a fazer o vestido branco dela Vai fazendo o vestido branco dela e conforme o tempo passa isso aqui vai ficando bizarro demais É claro que o cabelo dela tem que ser todo loiro Loira do banheiro terminada com sucesso Mano, agora que eu parei pra pensar Imagina se tivesse uma privada do lado dela Ia aparecer muito mais que a loira do banheiro Ou talvez um espelho Mas assim, já tá muito macabra Eu acho que a história do lobisomem é a história mais conhecida de todas Porque ele é meio homem e meio lobo Todo mundo já ouviu falar E se você não conhecia, esse homem se transforma na lua cheia E aí sim, ele vira um monstro gigante Nossa mãe, que bom que hoje é lua nova Porque senão a gente tava fer... Ufa, ainda bem que a lua não tá cheia hoje Porque senão eu tava ferrado com esse lobisomem Se bem que eu vou literalmente construir ele Então, tecnicamente eu tô ferrado de qualquer jeito Mas não tem problema Porque eu já deixei algumas marcações E eu tenho que fazer as patas do nosso queridíssimo lobisomem Colocar algumas lajes de madeira aqui atrás As unhas dele de lobo todas pretas E aí sim, começa a subir realmente a perna dele E aí eu continuei subindo a perna do lobisomem Fazendo uma bermuda toda rasgada e verde E essa bermuda foi da pessoa que se transformou nele em lua cheia Os dois braços dele... Como se ele estivesse assustando alguém E é claro, um olho macabro com um focinho Ah, vai, até que não ficou tão assustador assim Na verdade tá até fofinho Agora a história do Boto não tem muito segredo Porque é basicamente um cara que é gado demais É uma história muito bizarra Mas basicamente esse cara vira um golfinho rosa E ele tem um chapéu na cabeça A décima primeira construção é o Boto cor-de-rosa E é por isso que eu tô tendo que planar toda essa terra Pois é, eu vou ter que tirar toda a terra e colocar areia Pra ficar como se fosse uma praiazinha pro golfinho E depois pra Yara Laguinho pra representar o mar pronto O Boto tem um forte representante aqui no Minecraft Que são os golfinhos Caraca, mano, que coisinha mais fofa Pena que ele não é rosa Mas mesmo não sendo rosa eu vou levar ele lá pro laguinho Porque vai ficar muito bom Chegando com ele, por favor não morre Por favor não morre Calma, eu já vou te levar pra água, cara Ah, tá chegando, tá chegando Ufa, consegui Meu Deus, eu dei muita sorte que tem um oceano bem aqui do lado E agora ele pode viver livremente aqui Só tá faltando isso Uma name tag pra ele Depois de ter um Boto de verdade no meu folclore Eu comecei a subir as caudas do nosso Boto cor-de-rosa Ele tá meio curvado, como se ele estivesse pulando na água E aí depois eu fiz as nadadeiras E é claro, esse chapéu todo branco Que na verdade é um disfarce que o Boto usa pra disfarçar as narinas Então ele coloca esse chapéu de boa e consegue sair sem ser reconhecido Só faz mais alguns detalhes com a laje E nós temos o Super Boto pulando da água Meu Deus, mano Isso ficou muito bom Gente, olha o tamanho desse lago que tem aqui Agora, imagina se as lendas do folclore fossem reais E a Yara habitasse aqui Eu juro que eu ia ficar com muito medo Ainda mais que tá tudo escuro aqui E é muito estranho Mas pra explicar melhor A Yara é uma sereia que falam que é bonita E ela usa sua beleza pra encantar todos os marinheiros que passam pelo rio E assim ela consegue afundar todos eles E do nada eles desaparecem e nunca mais voltam pra sua cidade E hoje eu não tô vendo a lua Mas falam que ela também surgiu na lua cheia Então é melhor tomar cuidado Eu de verdade não quero ser puxado pro fundo do lago E morrer pra Yara, cara Mas de qualquer forma Eu vou ter que construir ela Não vai ter jeito Mas pelo menos relaxa Porque a minha área vai ser inofensiva Ou pelo menos eu acho Quer dizer, nenhum bicho desse meu folclore é inofensivo, né? Tudo começa pela cauda da sereia A gente tem que colocar uns pedaços de bambu assim Pra representar bem uma cauda toda esverdeada Eu posso até ter medo dela Mas na verdade fala que ela foi uma incrível guerreira Então isso é um ponto positivo Nossa, e eu tô sentindo que esse bloco de bambu Vai dar exatamente a sensação que eu quero de escama Olha isso, mano Parece que cada divisão dessa é uma escaminha Mano, essa cauda dela até ultrapassou o tamanho da pedra que ela tá em cima Os bracinhos dela já vão começar a levantar também É só puxar aqui pra cima com madeira A cauda da Yara, que era um dos pontos mais importantes Já tava finalizado Então faltava construir o corpo dela A cabeça Depois os olhos todos avermelhados E enfim, os cabelos Tá ligado que a Yara tá pronta agora E finalmente nós temos uma sereia no nosso zoológico do folclore Cá entre nós Mano, esse lago aqui ficou muito da hora O folclore tá ficando mais da hora do que eu esperava E já foram 12 construções E a construção de número 13 não vai ser comum Igual essas daqui que tão aqui em cima Porque ela vai ficar nessa caverna E a construção que eu falei Que vai proteger meu beacon com todos os blocos Eu preciso continuar construindo essa escada Mas a lenda basicamente diz Que existe uma cidade encantada dentro da caverna E perto do farol Também fala que só dá pra passar por uma entrada pequenininha Mas muito específica da caverna E no nosso caso vai ser essa entrada com essa escada Mas tem um problema porque essa caverna É justamente barrada por um portãozão de ferro Pô cara, não podia facilitar a história pelo menos Não Por que tinha que ter um portão de ferro? E reza a lenda que é atrás desse portão de ferro Que tem a cidade encantada E nela uma super serpente Que na verdade era uma princesa Que foi transformada por magia Mas mesmo sendo uma serpente Ela tem cabeça de humano E agora com tudo escuro e essa chuva de raios Eu posso entrar por esse portão E eu tô de cara com a princesa cobra Olha a cara dela E ainda dizem que se passa lágrima de sereia na testa dela Ela volta a ser uma princesa No fim, esse é o resultado do folclore Que ficou sensacional e amedrontador Ainda mais a noite assim com chuva Quando eu ativo o brilho Vocês conseguem ver tudo com mais clareza E dá pra ver todos os personagens Sem 13 lendas do folclore Então comenta qual você gostou mais E claro, se você é da tropa dos raios Se inscreve no canal E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios E claro, se você é da tropa dos raios